Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus produtos de cabelo, sobre o que eu uso no meu cabelo. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curtir o vídeo se você gostou do tema, compartilhar com os amigos e com as amigas para eles conhecerem o meu canal e para a gente crescer a nossa família cada vez mais e mais. E não esquece de me seguir lá no Instagram, estou sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá. Então bora começar o vídeo. Então como eu falei, hoje o assunto será sobre cabelos. Vou mostrar para vocês todos os produtos que eu tenho usado ultimamente no meu cabelo. Eu confesso que eu já usei muita coisa no cabelo, já fiz muita coisa no cabelo. Quando eu era criança, meu cabelo era liso, 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 fino e comprido. O que eu resolvi fazer? Estragar, óbvio. Eu pedi para minha mãe para fazer meshes. Na verdade, era época de rebelde e eu queria ficar com o cabelo igual da Roberta. Porque eu era apaixonada pela Roberta, né, da rebelde e eu queria ficar com o cabelo ruivo. Aí minha mãe tinha que pensar. Porque eu fazia umas meshes e aí eu lá e fiz o tal meshes. Eu não lembro o tom da cor, mas era meio vermelho assim, mas não tanto, né. Não, aquele pá, igual da Roberta. Aí começou aí toda a carga do serbônico. Aí eu resolvi fazer de novo, fiz em outro salão. Não era muito confiável, a gente ainda não conhecia, a cabeleireira que eu geralmente fazia. Então, estava na cidade e aí quando a pessoa enfia uma coisa na cabeça, ela quer fazer naquela hora. E aí, né. Aí eu estraguei meu cabelo, acabei estragando. E aí, até ele ficar do jeito que eu queria, no caso é como ele está hoje. Eu vou muito tempo, por quê? Porque a pessoa, teve uma época que eu cortei e aí ele modificou totalmente, não ficou mais liso, né. Porque se o cabelo ele é mais velho, ele vai mudando mesmo, né. E aí ele ficou com volume, aí eu não gostava, eu odiava o cabelo com volume. Aí comecei a usar coisa pra tirar volume. Já fiz várias meshes, já fiz ombra hair, já fiz tudo o que vocês imaginarem. E aí, numa dessas, eu resolvi cortar o cabelo long bob pra tirar toda essa parte loira que estava no meu cabelo. Porque, tipo, ele estava muito quebradiço e não tinha o que fizesse. Eu fazia máscara, eu fazia hidratação, eu fazia tudo e o cabelo não melhorava. Então eu falei, eu vou cortar e vou deixar ele crescer novamente. E é onde ele chegou hoje, né. Agora, hoje em dia, ele está gigantão. As pessoas até acham que eu estou com mega, né, de tão frio de gritar. Inclusive, eu já usei mega, que também foi outra borrada que eu fiz. Não façam. Ou façam com alguém de confiança, né. Que eu pesquisei, pesquisei, acabei encontrando a pior que eu podia achar. É, mas essa história não veio ao caso. Mas aí, desde essa época que eu cortei, eu acho que foi em 2017, 2018, não lembro bem a época. Mas eu vou deixar fotos de todo o processo aí pra vocês. Eu deixei ele crescer e nunca mais fez nada no cabelo. A não ser pintar, tipo, tonalizar. Ou pintar também, que eu resolvi ano passado. Deixar ele ruído. Mas do nada, dá umas loucuras na pessoa. E a pessoa quer mudar, né. Porque eu não... Eu sou assim, eu enjoo muito fácil. Então, eu gosto de estar trocando os cabelos, cortando... Cortando cabelo, agora eu não corto mais, eu acho. Eu só corto as pontinhas mesmo. Mas, antes eu encarnavo que eu tinha que ser loira. Porque eu achava que o cavalinho dele é loira, porque eu sou muito branquinha, né. E aí, hoje, vendo as fotos, eu já não me gosto loira. Eu gosto assim como eu tô, inclusive, eu vou deixar a minha cor natural. Né, porque depois do ruivo, ele ainda ficou meio cheio de... Eu sempre tenho o cabelo, tipo, três tons. Porque ele sempre fica, assim, cheio de cor. Agora, a pouco, eu passei o tonalizante pra igualar o tom. E aí, deixar sair todos os produtos que eu tenho no cabelo, deixar ele natural. Finalmente, espero que eu consiga fazer isso. Porque, do nada, dá doida no ser humano. E aí, ele quer modificar tudo. Acho que agora, desde que eu era criança pra agora, é a época mais saudável do meu cabelo. Porque eu realmente tô cuidando muito dele. Eu sempre cuidei muito dele. Só que, tipo, quando tu faz alguma química no cabelo, por mais que tu cuide, ele ainda fica meio quebradiço. Sabe, tem... O ouro tem os seus poréns, né? Então, hoje eu vou falar pra vocês os produtinhos que eu uso no meu cabelo. Depois de toda essa explicação, né, do meu cabelo. Falando de todas as fases. Um produto que me ajudou a crescer muito o cabelo, tipo, ele não trabalhou sozinho. Eu usei vitamina, biotina, né? Usei... Uma época lá, eu usei o óleo de rígido da massagem. Deixava um tempão pra daí ajudar o crescimento. E também usei esse shampoo aqui, da Salon Line, que é o SS Bomba. Diz que tem crescimento comprovado em 15 dias. Ele tem whey protein, vitamina A, óleo de rígido, depantanol e biotina. Eu não fiz foto, nem nada, de quanto ele cresceu, desde que eu comecei a usar, até o final do processo. Porque, tipo, sabe, eu deixei ele crescer ao natural. Eu usava, acho que uma ou duas vezes por semana esse aqui. E ele ajudou bastante. Não foi ele que fez todo o processo sozinho, tá? Teve outras coisas que auxiliaram no processo de crescimento do meu cabelo. Mas eu creio que o que mais ajudou foi o óleo de rígido. Numa época eu tava muito focada e aí eu usava bastante o óleo de rígido. Foi onde ele deu uma espichada boa. Hoje em dia eu não uso nada, tá? Ele tá crescendo natural. Tanto é que agora eu cortei o cabelo em casa. Questão de quarentena, você tem que dar um jeito de cortar as pontinhas em casa. Tava muito feio. Como eu falei, ainda tem resquícios de química no meu cabelo. Então as pontas, elas não estão na sua melhor forma, mas já saiu pior. Outro produto que eu gosto bastante é o Alce. Só que a linha Total Miracle. É o 7 em 1, né? Seg Miracle Benefits. A gente usa tanto o shampoo quanto o condicionador dessa linha. É muito bom. É um produto barato. Lá nos Estados Unidos, né? Que no Brasil ele já é mais caro. Mas ele é um produto muito, muito, muito bom. Ele deixa o cabelo super hidratado, super macio. O condicionador mesmo é melhor até que o shampoo. Ele deixa o cabelo bem macio. Eu gosto bastante. Mais três shampoos que eu gosto muito. Um shampoo que me ajudou muito, muito, muito nesse processo. Eu gosto bastante do meu cabelo liso. E quando eu deixo ele secar naturalmente, hoje em dia ele não é mais liso. Ele tem umas ondas. E antes ele ficava com o cabelo muito volumoso. E eu não gosto muito de volume. Porque o meu dá muito volume, sabe? Não era um volume que tinha como ajeitar. Então ele ficava com muito volume e eu não gostava. Aí eu comprei esse que era as Cas Discipline. Shampoo. Maravilhoso. Eu já tô no segundo ou terceiro pote. Eu nem sei. Assisti o que eu comprei em Ribeira. E ele é maravilhoso, assim ó. Pra deixar o cabelo mais disciplinado, né? Como diz o shampoo, o nome. Ele deixa o cabelo mais liso. Mas quando eu deixo ele secar natural, ele cai mais aqui. Ele tem um caimento melhor e não fica tão volumoso. Então pra quem não gosta muito de volume, essa aqui é uma ótima opção. É um produtinho mais caro. Mas ele dura bastante. Eu não uso ele sem. Eu uso ele quando eu sinto que eu... Tipo, ele dá um efeito prolongado, sabe? Mas quando eu sinto que o cabelo tá mais volumoso, eu uso ele. E ele ajuda super. Eu gosto muito, muito, muito desse produto. Outra linha que eu amo de paixão. É essa linha aqui da Pantene. É a Prove Blends. Essa aqui ela tem no Brasil hoje em dia. Porém, é os olhos da cara. Se eu não me engano, é 60 e poucos reais. Não tem que vocês encontram na internet. Nos Estados Unidos, quando a gente vai, a gente traz estoque. Que depois que eu descobri, eu comprei esse aqui. E aí depois, eles lançaram outras opções na linha. Esse aqui é o Micellar. Aí eles lançaram esse Rose Water. E lançaram um de carvão também. Que eu, inclusive, comprei. Porém, já acabou. Mas também, os três são maravilhosos. Mas eu acho que esse Micellar aqui, pra mim, é o melhor. Lá, se eu não me engano, eu acho que é uns 7 dólares e pouco. Por aí, tem shampoo, tem condicionador. É tudo maravilhoso. Desse Rose Water. E do de carvão, eu só utilizei o shampoo. O condicionador, não sei falar pra vocês. Mas esse aqui eu usei o shampoo e o condicionador. E é perfeito. Vocês não têm noção do que é isso aqui. Se vocês quiserem até comprar pra testar aqui no Brasil, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque ele é muito, muito, muito bom. Se vocês não se importam de pagar um pouquinho mais caro, né? R$60 e poucos reais no shampoo. Apesar de ser um pouco caro, eu acho que ele compensa muito. Então esse aqui, ele é... Ele faz basicamente com água, sei lá, faz um rosto pro rosto, né? Ele faz um cabelo. Ele limpa bem o cabelo. Eu, geralmente, passo o shampoo na mão. Eu esfrego bem. Esfrego, esfrego, esfrego bem. Até formar a espuminha. Tem uns que fazem mais, tem uns que fazem menos. Mas eu sempre boto, como eu disse, uma moeda de R$1,00, assim, no meio da mão, assim. Esfrego. Aí eu boto umas gotinhas de água na mão mesmo. Não uso pote, né? Porque, geralmente, o pessoal usa pote. Bota ali, mistura, bota na cabeça, não. Eu esfrego, esfrego, esfrego. Faço um pouquinho de água. Até a água que restou na minha mão. Também do banho, assim, sabe? E aí, eu aplico no cabelo. A gente nunca coloca, assim, o produto inteiro aqui pra depois espalhar. Por quê? Porque, senão, é onde cria os resíduos, né? E aí, é, meio que pesa o cabelo e tudo mais. Esse jeito que eu tô usando agora, de esfregar bem e passar, ele deixa o cabelo super solto. Fica muito, muito, muito maravilhoso. Eu seco ele só com a escova aqui. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal, isso é pra você que adora pra filmar. Vou deixar aqui nos cards e no box de informações, pra quem ainda não viu. Eu seco só com aquela escova, o cabelo fica liso. Liso, 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 como se eu tivesse ido num salão. Então, é o que eu tenho feito. Coloco um pouquinho, esfrego, esfrego, esfrego. E depois eu passo no cabelo. Esse aqui, ele é muito, muito, muito bom. Sinceramente, eu gosto bastante. Ele não tem parabéns, não tem silicone também. Ele tem vitamina B5 e antioxidantes. Ele remove purezas e protege o cabelo. E esse aqui, ele é um shampoo hidratante. Ele também tem vitamina B5, antioxidantes e extrato de rosas. Ele é sulfato free e ele ajuda a fazer também uma limpeza. E deixar o cabelo mais solto, sabe? Então, esses aqui são muito bons. Cheirinho é maravilhoso. E, tipo, é um shampoo, assim, que eu amo. E que, se acabar, eu, com certeza, vou comprar de novo. E, provavelmente, vou ter que comprar aqui, né? Porque sabe-se quando que a gente vai viajar novamente. Por conta dessa pandemia. Vou terminar, então, com outros dois produtos aqui que eu gosto bastante. Não trouxe nenhuma máscara aqui pra vocês. Porque eu não tenho nenhuma máscara favorita. Eu vivo testando produtos. Uma vez eu tô usando Argan Oil. Outra vez eu tô usando alguma máscara, sei lá. Então, eu tô sempre trocando. Então, eu não tenho nenhuma favorita pra mostrar pra vocês. A não ser essa 3 Minutes Miracle da Pantene também. Vocês sabem. Dá pra ver que eu gosto bastante da Pantene, né? Esse aqui, ela é a versão dos Estados Unidos. E eu sinto que, pra mim, a versão dos Estados Unidos funciona mais no meu cabelo do que a versão do Brasil. Eu creio que tem, querendo ou não, matérias-primas diferentes, né? Que a gente tem, né? Lá e aqui. Mas, o uso aqui do Brasil também funciona. Mas, sinto que essa aqui, ela hidrata muito mais no meu cabelo do que a aqui do Brasil. Essa aqui é a Daily Moisture Renewal. Ele é aquele que tu passa, deixa 3 minutos no cabelo e tira. E eu sempre faço uma massagem no cabelo. E, também, eu sempre uso produtos diferentes. Eu já comentei com vocês sobre isso lá nos stories, né? Lá no meu Instagram. Quem não me segue, segue lá. Eu sempre faço uma mistura de produtos. Aqui, os produtos de creme pra pentear, ali, enfim. Vocês vão ver como é que é o processo. Mas, eu nunca uso o mesmo shampoo na mesma semana. O condicionador até que eu uso. Mas, o shampoo não uso. A máscara também não. Eu sempre vou mesclando. Porque, assim como o remédio, né? Dizem que o cabelo também, ele vicia nos produtos. Então, ele meio que depois acaba não fazendo efeito mais. E eu meio que já acostumei com isso. Pra mim, funciona bem. Então, eu sempre uso um dia um shampoo, outro dia outro. E, assim, eu vou fazendo. Eu sempre tenho que ter, mais ou menos, uns três shampoos no meu box. Uns dois condicionadores e várias máscaras. Máscaras é o que eu mais tenho de opção. E essa aqui, ela é muito, muito, muito boa. Ela deixa o cabelo muuuito hidratado e super lisinho. O banho, pra mim, é aquele momento de autocuidado, como falam, né? Eu vou, na hora de passar o shampoo, eu massageio bem a cor do cabeludo. Na hora de passar a máscara, eu faço quantas vezes tiver que ser. Eu vou massageando, vou puxando. Vou tentando passar todo o cabelo. E o meu cabelo cai muito. Tanto na hora de passar a máscara, quanto na hora de pentear, quanto na hora de secar. É uma coisa de louca, assim. Tem cabelo por toda a casa. Não sei se vocês são assim também. Imagino que seja, né? Mas é assim. Uma vez eu fui no salão fazer aquelas análises do couro cabeludo. E devido a esse método, digamos assim, que eu uso pra lavar o cabelo, o couro cabeludo, disse que o meu couro cabeludo tava impecável. Não tinha resíduo nenhum. E aí eu perguntei pra ele se era normal cair tanto cabelo assim por dia. Ele falou que é normal cair 110 fios por dia. Então vocês imaginam, é muito fio por dia. Claro que eu não vou ficar contando pra ver se o meu cai mais ou menos que isso, né? Mas só pra vocês ficarem cientes que não precisam ficar apavorados se caírem muito o cabelo, né? E por último, de shampoo, condicionador, máscara. Vou mostrar pra vocês esse condicionador que eu comprei faz pouco. E é o melhor condicionador que eu já usei na vida. Vocês não têm noção do que que é isso aqui. Desde que eu comecei a usar isso aqui, o meu cabelo tá liso. Depois que eu seco com o secador assim, ele fica... Nossa, as pontas ficam impecáveis. Parece que ele sela as pontas, sabe? Nossa, muito, muito, muito bom. Ele é o Pantaino Improv, também, Bambu, Nutri, Cresce. Ele tem óleo de rícino, cafeína, não tem parabenos, não tem sulfatos. Hidratação poderosa para um cabelo comprido e mais forte. Com o extrato de bambu, óleo de rícino e cafeína. Nossa linha Bambu, Nutri, Cresce tem o poder das provitaminas e promove o crescimento de cabelo 100% fortes e saudáveis, enquanto ajuda a reduzir a queda de cabelo. Ele também é bom pra isso. Eu comprei só o condicionador, mas eu acho que ele tem uma linha completa. Já quero testar os outros produtos dessa linha, porque eu estou apaixonada. Poderia ser um publi, mas não é, né? Pantaino e nota. É sério, é muito, muito, muito bom. Vocês não têm noção. Compre e experimente e depois me contem o que vocês acharem. Ele é muito sensacional, sim. Eu já tinha usado outros condicionadores que eu considerava muito bons, como o... Eu já tinha um Miracle Total Miracle da Alce. Também era um dos melhores, mas agora esse aqui não tem melhor. Sinceramente não tem. Ele deixa os cabelos corridos, bem do jeito que eu gosto, maravilhoso. Na hora que tu passa, tu já sente o cabelo diferente, sabe? Já sente ele super hidratado. Aí eu faço a massagem. E aí parece que nem existe cabelo de tão suave que fica, sabe? Muito, 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 sinceramente. Falando sério. Comprem, experimentem, depois me contem o que vocês acharam. E agora vamos para os quatro produtinhos que eu trouxe pra vocês de leave-in, creme pra pentear, enfim. Qual a questão dos leave-ins e creme pra pentear? Eu misturo tudo. Eu tenho outros lá que eu também misturo, mas não são os que eu gosto tanto. Os que eu mais utilizo são esses aqui. Um que tá quase acabando, que é o que eu sempre falo pra vocês nos stories também, que é muito bom. Deixa o cabelo super hidratado, deixa o cabelo bem lisinho também, fácil de pentear e tal. É esse creme anti-corte da L'Oreal Eucervi, Longo dos Sonhos. Ele tem gratina vegetal, vitaminas e óleo de rícino. Diz aqui que ele claca as pontas e salva os três últimos centímetros do cabelo. Essa parte não é tão verdade, tá? Ele não recupera, não. Ele ajuda, ele hidrata na hora, mas depois tu vê que o cabelo tá meio danificado ainda. Ele meio que maquia o espigado das pontas duplas, sabe? Pra hidratar e tudo mais, ele é muito bom. Na hora de pentear, assim, tu sente que a escova vai, sabe? Ela não tranca. Ele dá uma ajuda pra desembarassar. E ele, como eu falei, ele hidrata bastante. Mas nessa parte de recuperar os cabelos, ele não tem esse poder, não. Acho que nenhum produto, a não ser os hidratantes, tem esse poder, né? Eles dão uma ajuda ali na hora, mas depois tu vê que a coisa não recuperou, não, né? Então, diz aqui que tem o resultado comprovado no primeiro uso. Preenche e recupera as áreas fragilizadas por toda a extensão do cabelo, da raiz até as pontas. Nutre e protege, deixando o cabelo super macio com brilho arrasador. Isso é verdade. Agora da recuperação, não achei que isso acontece. Mas ele nutre e protege realmente, deixa o cabelo super, super, super macio, hidratado. E é uma opção baratinha, né? Eu gosto sempre de misturar ele com esse aqui, ou ele com esse aqui. Eu sempre misturo os cremes, eu nunca uso ele sozinha. Ah, isso aí é de mim. Eu gosto de fazer essa mistura, às vezes eu misturo dois cremes, três cremes, né? É uma loucura. O ser humano é bem falado a casa. Mas é o que funciona pra mim. Outro produto que eu gosto bastante, que inclusive tá assinamente também, é esse Unique One. Sempre usei. Antes eu usava a outra versão, que era vermelhinha. Agora eu comprei esse aqui, Lotus Flower. Tem 10 benefícios, né? Repara as pontas duplas. Ele dá brilho e controla o frizz. Gosto bastante dele porque ele tem o teste do calor, né? No secador e da chapinha. Parece que faz muito, muito tempo que eu não uso chapinha. Eu uso chapinha quando eu vou pra alguma festa, quando eu tenho que gravar algum vídeo, alguma coisa especial. Babyliss muito menos. Babyliss é raramente quando eu uso. É, que diz que protege a cor, protege do filtro VA e VB. Tem vários e vários, vários outros benefícios aqui. Ele é muito bom, o cheirinho é maravilhoso. Mas eu sinto que eu tenho que passar ele com outro creme pra ele dar o efeito que eu preciso. Sabe? E ele sozinho, ele não dá aquela finalização que eu gosto. Eu sempre faço ele com esse aqui também. Esse aqui, ele é sensacional. Eu não conheço a marca, nem não conheci o produto. Eu comprei na TG Max por R$5,99. Inclusive, quem ainda não viu o vídeo de Orlando, várias playlists aí no canal. Sempre que a gente vai lá nos Estados Unidos, eu me perco nessa parte de produto de cabelo. E eu sempre gosto de comprar alguma coisa nova pra testar. E aí, tipo, não necessariamente o produto vai ser bom, vai ser ruim, porque ele é baratinho, né? É R$5,99. Então, eu sempre gosto de comprar alguma coisa pra testar e tal. E esse aqui, eu até me surpreendi com ele. Porque ele é... Eu comprei porque dizia que era de queratina. Brazilian queratina e argan oil. Ele é um mist, né? Freia, essa aguinha assim. Eu gostei muito dele. Eu gosto muito de misturar ele com os outros cremes mais branquinhos, assim, né? Mais cremosos. E esse aqui e esse aqui, eles são mais líquidos. Ele reduz o frizz, tira o volume, balanceia o volume, né? Ele hidrata. E ele também protege do secador e da chapinha, né? Do calor do secador e da chapinha. É Too Chic o nome. E é da marca Giovanni Eco Chic Hair Care. Nunca, nunca, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E gostei bastante. Quando for falar de novo, quero ver se eu encontro outro. Porque esse aqui já tá menos da metade, né? Também tá quase, finalmente. Eu gosto bastante dele, deixar o cabelo bem hidratado também, super macio. E esse aqui, quando eu comprei, eu não sabia muito bem como usar ele. Mas agora eu tô me dando super bem. Ele tem, acho que é água de coco. Ele é uma bruma hidratante. Monstruizing Oil Mist. É a aura botânica da Kerastat. Ele não tem silicone também. Ó, óleo em bruma hidratante, cabelo desestralizado e sem brilho. Agitar, por velocidade de duas a três de sua cabeça com uma cara. Não passar por água e secar com o secador ou secar o óleo. Eu, antes, eu usava ele no pelo molhado. Uso ainda, só que misturando com outros produtos. Só que quando eu usava só ele, eu sentia que não dava efeito nenhum. Exatamente porque a gente tem preguiças de ler, né? Como que o produto funciona. E aí, depois que eu li ali atrás, eu vi que realmente tinha que usar com ele seco e tal. E, realmente, ele ajuda bastante. Quando eu tô muito frizz, eu passo ele, passo a mão e aí o cabelo meio que dá uma sentada, sabe? Ele também dá um brilho. Cabelo sensacional, assim. Muito bom. E eu gosto de, como eu falei pra vocês, misturar ele com outros produtos que eu acho que dá um super boost, né? Nos outros produtos. Que é um produto muito bom, né? De uma marca muito boa e tem essa função também. Todos os produtos que eu tenho, que eu mostrei hoje aqui pra vocês nesse vídeo. São produtos que eu uso diariamente. São produtos que eu amo. Eu estou recomendando aqui pra vocês. Eu uso, tive a experiência com eles. E são produtos que eu realmente confio, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os produtos que eu uso. Se vocês usam algum desses produtos, me contem aqui embaixo como é que foi a experiência de vocês com eles. Se vocês têm algum outro produto que vocês gostem bastante pra me indicar. Eu amo testar coisas novas. Então, me contem aqui nos comentários. Recomendo muito vocês comprarem esse produto que eu indiquei aqui. Ah, se vocês gostaram. Se vocês tiverem essa possibilidade. Um dos que eu mais recomendo é esse da Pantene. O condicionador bambu do TQS. Esse aqui tem no mercado. Baratinho, né? Os outros aqui são mais difíceis de achar. Mas esse aqui também é outro produto maravilhoso. Da Ocev, o logo dos sonhos do Creme pra Pentear. Não testei o shampoo e condicionador pra falar pra vocês. Só testei a máscara. E pra mim, o melhor foi o Creme pra Pentear. A máscara não hidratou tanto quanto o Creme pra Pentear. Por isso que eu continuo usando ele e a máscara. Eu uso de vez em quando, mas não é aquela coisa que eu sinto que dá muita diferença, sabe? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar na inovação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Compartilhar o vídeo com as amigas, que elas também vão ser as produtos maravilhosos que eu indiquei hoje pra vocês. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Estão sempre compartilhando conteúdos e looks incríveis com vocês por lá. Tá bom? Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!